Olá pessoal, já estamos chegando com o seu programa Cultura em Pauta. Em setembro é o mês de aniversário de São Luís. Nós vamos falar de um projeto que junta música clássica e cultura popular. É o Ilha Sinfônica, que acontece no final do mês de setembro. Eu vou receber o cantor e compositor César Nascimento, também o maestro Jairo Moraes, da Orquestra Ilha Sinfônica, para falar desse projeto. E no quadro Som do Povo tem lançamento, vamos trazer uma cantora dessa nova geração, Alice Thier, que vai mostrar a sua voz, o seu talento no quadro Som do Povo. Cultura em Pauta, para você que está chegando, fique aí, porque o nosso programa está só começando. Legenda Adriana Zanotto Bom, nós estamos aqui numa etapa muito especial do projeto Ilha Sinfônica. Acabamos de fazer a audição da música Ilha Magnética, com a Orquestra Ilha Sinfônica, que traz o mesmo nome do projeto. Um momento muito especial. Esse projeto é mais do que um evento, é mais do que um concerto, uma programação. Se torna um movimento de integração da música clássica, com a música popular, com a cultura popular. Estamos aqui com César Nascimento, que é o nosso convidado especial do projeto Ilha Sinfônica. E essa emoção, César? Que emoção é essa? Pois é indescritível, porque Ilha Magnética é uma música que já tem mais de 40 anos de existência e conquistou o coração de muitas pessoas, entendeu? Então a gente está realizando, de certa forma, um sonho, através do projeto Ilha Sinfônica, de gravar uma sinfônica construída aqui no Maranhão, com heróis como o maestro Jairo, com a galera que toca com ele, essa equipe linda. E estar presenciando hoje aqui no estúdio, 98 Records, a primeira etapa da gravação de Ilha Magnética, que foi a etapa de gravação das cordas, para mim é emocionante, entendeu? Participar do projeto, e hoje aqui eu já chorei várias vezes, essa que é a verdade, que eu sou um chorão mesmo. emocionado e agradeço a Tia Manuel, a Ellen, a essa produção maravilhosa do Ilha Sinfônica, ao Jairo, o maestro Jairo, que está conduzindo lindamente essas gravações. E esse momento é um momento muito especial, né? Onde a gente reúne diferentes gerações, essa juventude da música, né? E o Ilha Sinfônica, ele proporciona tudo isso, né Jairo? Com certeza, e a gente poder estar fazendo parte desse lindo projeto, que na verdade agrega pessoas, vários potenciais artísticos, como a gente acabou de ver aqui, né? Fazendo essa gravação da música que tem mais de 40 anos, o César, eu era garoto ainda, já ouvia essa música. Então, para mim, é um privilégio muito grande, assim, poder participar e poder estar junto com essa galera que toca comigo, que eu toco junto com eles também. Hoje, estando na regência da Orquestra Ilha Sinfônica, para mim, é um privilégio muito grande e estar convivendo com essa juventude, com essa nova geração, algumas pessoas que já vêm de longas datas fazendo um trabalho e poder ter essa oportunidade, né? Através do projeto Ilha Sinfônica, esse movimento musical que só enriquece a nossa cultura e mostra para a nossa cidade de São Luís e para o estado do Maranhão que a gente não tem apenas cultura popular, a gente tem um mesclado e uma, sabe assim, uma riqueza cultural muito, é gigantesca, né? A prova disso foi exatamente esse momento que a gente vivenciou agora, gravando apenas as cordas, né? Da Ilha Magnética que a gente se arrepia do começo ao fim e é um negócio muito legal. É realmente aquela coisa do magnetismo que tem na música e que faz parte da arte e a gente fica muito lisonjeado em poder estar nesse processo. César, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, seu irmão. Valeu, meu irmãozinho. Maestro Jairo. Eu que agradeço. Valeu, César. Valeu, Maestro Jairo. Salve, viva a nossa música, a nossa arte. Viva! Sinfônica! 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 Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração O amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro Sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu Não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que lhe der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Bom minha gente é nesse clima que eu começo o nosso quadro musical de hoje Recebendo ela né Que traz aí no sangue a herança musical Ela vem do samba né O seu pai é do samba A família toda musical Ela começou muito cedo na música Faz parte dessa nova geração Hoje eu recebo aqui a Alice Thier Que é a minha convidada de hoje Vem acompanhada do músico Renan Ali no violão Alice tudo bem contigo Bem vindo ao nosso programa Tudo bem Um prazer estar aqui com o meu músico Renan Um prazer estar aqui no seu programa Que maravilha Vamos começar falando aí das tuas referências musicais Você começa a trilhar aí no mundo na música Mas já começou muito cedo Ouvindo a partir das referências na família Exatamente Eu tenho um pai sambista Um tio sambista Meu pai é o Bimar Kavaquinista Toca desde que eu me entendo por gente Lá em casa No rádio Escutando o fundo de quintal Escutando a revelação Então vem dessa geração mais antiga De sambistas E do pagode também Meu tio também Vento Era pandeirista Então Família toda musical Ah que maravilha E você também participou durante muito tempo Do grupo GEDAM Fala pra gente dessa experiência Alice Então O GEDAM foi quem primeiro me viu E abriu as portas pra mim Foi Eu cantava na escola E aí Adão Que é o presidente do GEDAM Me viu cantar na escola E me convidou pra participar Do Bloco Afro E aí Eu tinha 16 anos E desde então Tava lá cantando Participando dos projetos sociais E conhecendo Conhecendo 16 anos Era uma criança ainda Então Foi bom pra descobrir O que eu gostava E o que eu não gostava também E hoje você Com 22 Tá seguindo firme Aí na música Não é isso? Seguindo firme Hoje eu participo Da Batuque do Mará Nós dois participamos Da Batuque do Mará Que é uma Companhia de Sotaques Alternativos De São João Então cantei Nessa temporada Foi minha primeira temporada Com eles Foi muito legal Participo também Do Bloco Afro De outro Bloco Afro A EAMAD E estou aí Querendo trilhar Esse caminho Hoje você participa Do outro Bloco Afro Que é o A EAMAD A EAMAD A EAMAD Isso Significa Saudação à Terra Saudação à Terra Que legal Alice Você tem essa ligação Com o samba Com a música de raiz Com a cultura popular A cultura tradicional também Isso Como falei A gente escuta em casa E aí vai se aproximando E eu gosto muito De escutar Alcione Daqui da Terra Rita Benedito Gosto de escutar Zé Cabaleiro Gosto muito Da música maranhense E gosto muito de samba Que legal Que legal O que dá pra gente Ouvir mais aí No repertório Vamos escutar também Uma grande referência minha Que é Djavan Djavan Opa Vambora Pode quebrar Sofrer Cair Descer Com torcer De dor Não vou mais Me prender A você Fazer o mesmo show Vou bater Na porta Da vida Receber E pagar Sem ter Que me entregar A ninguém Nem me conformar Com pouco Eu quero a paz De viver Solto Vai dizer Vai dizer Que sou louco Sou Não Eu me cansei De ser Seu avião Não vou voar Não Dessa vez Pode quebrar Sofrer Cair Descer Com torcer De dor Não vou mais Me prender A você Fazer o mesmo show Vou bater Na porta Da vida Receber E pagar Sem ter Que me entregar Para ninguém Nem me conformar Com pouco Eu quero a paz De viver Solto Vai dizer Que sou louco Sou Não Eu me cansei De ser Seu avião Não vou voar Não Dessa vez Que maravilha Minha gente Recebendo hoje Aqui no nosso programa A Alice Thier A minha convidada Hoje aqui Que vem acompanhada Aqui do Renan No violão Alice Eu já vi aí Que você faz um passeio Por vários estilos E gêneros musicais Gosta bem Não é isso? Exatamente Gosto Como falei Gosto do samba Gosto misturar Djavan Milton Nascimento Caetano Veloso Então as minhas raízes Estão Nesses artistas Como é que você está Está projetando aí Essa tua carreira musical Você pensa Gravar algum trabalho Como é que está Essa coisa de agenda De shows Bom Agora Eu estou com Um projeto Para o Instagram Gravando alguns sambas Misturando A MPB Com o samba Então Mais para frente A gente vai Lançar uns vídeos Lá no Meu Instagram Cantando essas músicas E É o É o que temos É o que eu estou Preparando Começando esse trabalho De divulgação Nas redes Que maravilha Ao todo De tempo de música Tem o que? Tem Tem seis anos Seis anos Já se apresentou Em alguns lugares Alguns projetos Também Já me apresentei Com os grupos Que participei Já me apresentei Na fecha da música Do Maranhão Acho que no primeiro ano Lá na Praça Nauro Machado Na Praça Nauro Machado Você está trazendo Uma lembrança Viu Cádia Uma lembrança Em 2019 Na Praça Da Casa Na Praça Nauro Machado Que maravilha Na época você participava Do GEDAM Do GEDAM Foi a primeira vez Que eu cantei Num palco grande Num palco Que maravilha Cara Olha só Que você trouxe Uma lembrança Muito bacana Poxa Eu estou muito feliz De te receber aqui De te conhecer Conhecer o teu trabalho Estou gostando muito Gostei muito Obrigada Do teu som Do teu timbre Da tua personalidade Que você traz Na tua voz Viu Eu tenho certeza Que você vai conseguir Deslanchar aí Na música Viu Amém O que dá pra gente Ouvir mais Bora explorar mais Aqui Vamos Vamos escutar O Simone Vambora Você me vira a cabeça Me tira Me tira do sério Destrói os planos Que um dia Eu fiz pra mim Me faz pensar Por que que a vida É assim Eu sempre vou E volto Pros teus braços Você não me quer De verdade No fundo Eu sou Sua vaidade Eu vivo Seguindo Teus passos Eu sempre estou Presa em teus Laços É só você Chamar Que eu vou Por que você Não vai embora Horas de vez Por que não me liberta Dessa paixão Por que Por que você Não diz que Não me quer mais Por que não deixa Livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Que maravilha Alice Tchê Muito obrigado Mais uma vez Pela tua participação No nosso programa Te desejo Em nome de toda Nossa equipe Muito sucesso Eu que agradeço Mais uma vez Por me dar esse espaço Por me lançar Muito obrigada Eu que agradeço Agradeço também O violonista aqui O Renan Que tá com a gente Muito obrigado Mais uma vez Dá pra gente encerrar Com mais uma? Bora Vamos Olha só Pra você que esteve com a gente Muito obrigado Pela tua companhia Lembrando minha gente Que o nosso programa Ele vai ao ar Toda sexta-feira A primeira exibição É na sexta-feira Às três horas da tarde Com reprise aí Durante toda a programação Na sua TV Assembleia E também Todos os programas Aqui da TV Assembleia Depois são exibidos No canal do YouTube TV Assembleia Maranhão Eu sou o Emmanuel Jesus Arte e Cultura Na sua TV Pública Até o nosso próximo encontro Que a gente se despede Com mais música Com a Alice Tchê Não esqueçam né De me seguir lá no Instagram Que eu vou lançar os vídeos Opa Arroba Alice Underline T-I-E T-I-E Pensou me amar Oh Marcou bobeira Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu rezar Oh A noite inteira Pra me ganhar Pra me ganhar É É Me querendo Fez feitiço Pro meu santo É É É Sem saber Se debruçou No mesmo manto Onde eu me deitei E pra Xangô Me dediquei Oh Pensou me amar Oh Marcou bobeira Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu rezar Oh A noite inteira Pra me ganhar Pra me ganhar É Dentro do meu sentimento Sou madeira Só me entrego A paixão Verdadeira Oh Verdadeira Verdadeira Oh Pensou me amar Oh Marcou bobeira Vou me banhar Vou me jogar Na cachoeira Não valeu rezar Oh A noite inteira Pra me banhar Pra me ganhar É Não valeu rezar Não valeu rezar Não valeu rezar Não valeu rezar